Cara, a gente precisa ir atrás deles. Vamos atrás dos nossos amigos. Dos nossos amigos, cara. Vamos atrás dos nossos amigos. Tipo, o Aranha não tá aqui, o Zezinho também. E o Grolix tá lá na cama, o Ricardo. Ele vai ficar bem, cara. Será que eu ainda estou pronto para revelar o maior segredo? Ah, mano, vamos logo lá, mano. Quando eu desmaiei, eu lembro também que eles não saíram daquela parte, olha. Eles não saíram daquele lugar, tá vendo? Bem ali. Bem aqui, onde o meu gravador está. Mas, enfim, vamos logo. Vamos logo sair daqui, cara. A gente mal chegou em casa, vamos ter que sair de novo. Ok, vamos lá. A gente tem que ir com cuidado, cara. Vamos ir com bastante cuidado. Parece que tem alguma coisa aqui. Tem um carro bem ali. E tem até um míssil. Tem uma torreta lá. Cara, vamos ver o que tem aqui. Parece que... Cara, tá vazio aqui. Tem uma placa, mas não tem escrito nada. Mano, tem alguma coisa aqui. O que será que é isso? Meu Deus, o que é isso? Onde eu estou? Onde eu estou? Cara, que lugar. Espera. Mano, os meus amigos estão aqui. Caraca, peraí. Mano, gente, vem aqui. Vem aqui, gente. Vem cá. Gente, vem cá. Rápido. Gente, vem aqui. Rápido, cara. Cara, vem logo. Mano, eu descobri uma passagem secreta aqui. Olha, vem logo aqui, ó. Aqui, entra. Olha, tem uma passagem secreta aqui. Nossos amigos estão aqui embaixo. Olha eles ali. Olha eles aqui. Olha eles aqui embaixo, cara. Vamos tentar salvar eles. Vamos tentar salvar eles, cara. Vamos tentar salvar eles. Eles estão ali embaixo. Vamos tentar salvar. Mas como que a gente vai conseguir ir lá, eu também não sei. Vamos nesse elevador. Mano, parece que não tem nada aqui. Não tem ninguém. Cara, a gente tem que descobrir como que... Como... Mas eles não estão aqui. Olha, eles estão aqui em cima. Eles estão aqui, cara. Mas como a gente vai chegar lá? Nossa, cara. Meu Deus. Vamos ficar aqui, cara. Vamos ver o que que tem aqui. Mano, tem um botão aqui. Parece que tem... É... Ser tipo uma passagem secreta. E... Cara, tem certeza que assim vai dar certo? Eu acho que não, hein? Parece que é a entrada de um cartão. É uma entrada... É a entrada de um cartão. Entrada de um cartão. É a entrada de um cartão, mano. Vamos tentar achar algum cartão aqui, mano. Sei lá. Hum, deixa eu ver pelas mesas. Não tem nada. Achamos um cartão. Será que é ele? Talvez, cara. Vamos lá, né, mano? Cara, eu achei um cartão e eu acho que é esse. Acho que é esse cartão. Eu acho que é esse cartão, mano. Eu acho que é esse cartão. Porque... Mano, tem ali... Parece... É óbvio que tem uma passagem secreta aqui. Tem, literalmente, a abertura de um cartão aqui. Hã? Vem logo! Vem logo! Eu descobri uma coisa. Eu descobri algo. Eu descobri algo. Vem logo. Cara, o Thiago sumiu, mano. Que estranho. Mas vamos logo, cara. Vamos logo aqui. Porque é esse cartão aqui mesmo. Vem logo! Mas vamos... É... Cara, vamos logo, vem. Abriu isso! É uma sala que tá escrito... Vocês vão conseguir. Ué? Pera, ele... Ele não veio. Vem logo. Ué? O quê, mano? Ufa, abriu. Eu pensei que eu não teria conseguido abrir ele. A gente ficasse separado. Vem logo, vem, vem! Nossa, quase que fecha nele. Tá escrito. Vocês vão conseguir. Mano, mas a gente ainda não tá na sala que ele estava. Cara, que estranho. Talvez... Talvez tenha alguma passagem secreta, cara. Talvez... Quem será que escreveu? Eu não sei. Vamos procurar alguma passagem secreta? Porque pode ter, né, mano? Não vai se saber, mano. Pode ter alguma passagem secreta por esses lugares. Vamos ver. Mano, vamos ver se aqui tem... Hum... Hã? O que é isso? Parece que... Parece que achei. Parece que achei, mano. Eu acho que a gente tá mais perto de... De conseguir salvar eles. Aqui, olha. Meu Deus, eu tô na tua frente, cara. Eu tô do teu lado. Ok. Ele realmente tem uma passagem secreta aqui, cara. Nossa, é aqui em cima. Olha, é aqui em cima. Vamos tentar achar, cara. Não é aqui em cima, é aqui em cima, mas... Tem uma luz ali. Eu acho que é. Mano, vem logo. Vem! Vamos, cara! Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, vem, vem, vem. Meu Deus, eles estão aqui! Eles estão aqui! Gente! Finalmente! Mano! Meu Deus, cara! O Zezinho tá caindo aqui no chão e tá saindo... É... Sangue dele. Aranha. Por quê? Por quê você não faz... Meu Deus, ele levantou. Você tá bem? Você tá bem? Mano, eu falei se ele tá bem aqui. Mano, tem armas aqui no chão. Tem uma espada e tem essa coisa que eu não faço. Nenhum ideia o que é. Sim. Vamos... Vamos logo. Vamos logo. Eu abri aqui a dele. Aí ele falou... Eu consegui roubar uma das armas daquele cara. Ele consegui... Eu consegui... Agora... Eu vou libertar ele também. Pronto! A gente conseguiu, cara! Finalmente! Mano! Isso, cara! Isso! Cara, vamos... Vamos levar ele aqui nas... Eu vou levar ele aqui nas costas e a gente vai sair daqui o mais rápido possível. Vamos sair daqui, cara. Vamos sair. Vem, vem, vem. Vamos, 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 vamos. Ah, meu Deus, vai. Vem, 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 vem logo. Isso, vai. Dá um pulo. Não, não. É aqui, cara. É aqui, ó. É aqui mesmo. É aqui mesmo, vem. Vamos sair daqui agora. Vamos, 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 vamos. Isso! Cara, vamos sair daqui. Carrega ele nas costas que eu carrego a ane. Vamos sair daqui rápido. Vamos, vamos. Coloca o cartão. Vamos, vamos, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Mano, finalmente. Vamos, 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 vamos. Sai, sai, sai. Vem logo. Isso. Vamos sair daqui depois de muito tempo, cara. Vamos, 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 vamos. Ah, vai logo. Ai, meu Deus do céu, cara. Vem, vem, vem. Sobe as escadas. Eu tenho certeza que você consegue. Não, eles estão machucados. Vamos tentar ir outro jeito aqui, mano. Isso, conseguimos. Eles estão falando aqui como que, como eu vi, ele tá falando como que conseguiu a terceira mais arma dele. A terceira arma mais forte. Eu vi o estoque de armas dele e ele tava distraído e ele pegou. Ah, foi esperto, hein. Enfim, cara, vamos sair daqui, né, porque finalmente, né, depois de muito tempo, vamos logo. Vamos sair daqui. Pera, que carro é esse? Mano, apareceu tipo uma Lamborghini aqui. Eu vou pegar já minha arma, mano. Eu vou pegar esse taser aqui. Não, eu vou pegar minha arma que vai ser mais seguro. Era só uma distração. Como assim? Ele tá vazando. Ué? Que estranho, cara. Nossa. Mano, eu tô aqui, né. Eu tô aqui. O Zezinho falou. O Scard falou que ia destruir a nossa casa. O quê? Como assim? Ah, não. Mano, a nossa casa tá do outro lado da cidade. E a gente vai ter que ir lá o mais rápido possível antes que ele destrua tudo. Olha ali. Nossa casa. Tá bem ali, ó. Mano, e agora? Vamos rápido. Cara, a gente tem que ir lá rápido, mano. Vamos sair daqui. Vamos logo. Vamos sair daqui o mais rápido possível, porque a gente tem que fazer alguma coisa. A nossa casa, mano. Ali o Musão destruiu. O Musão não, mano. Tô me confundindo aqui. Eu tô me confundindo. O Scard. Mano, vem logo, aranha. Vem logo. Mano, vem. O Scard destruiu a nossa casa, cara. Fica aí sentado no banco. Pronto. O carro daquele cara, mano. Meu Deus. Como é que eu vou colocar o carro na piscina? Não. Nossa. Meu Deus. Vamos logo, cara. É, o Zezinho falou que tá melhor. Meu Deus. O quê? Não. Não, 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 não. Ele não fez isso. Ele não fez isso, mano. Cara, ele não fez isso não, mano. Eu não acredito. Mano. Ele, ele virou. E tá olhando pra nós. Você vai nos pagar. A sua vida acaba agora. A sua vida acaba agora.